podem ser tomadas por uma certa nostalgia relacionada. Ah, porque no meu tempo! Mas já é outro comentário. Não, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Até tem uma passagem, se eu não me engano, do Carlos Henrique Escobar, que faleceu recentemente aí, né, em nossas homenagens a Carlos Henrique Escobar, que ele fala justamente no processo análogo disso que você está mencionando aqui. Ele diz, olha, eu sei que a questão da tortura é horrível, algo que não deve ser, de forma alguma pormenorizada e etc. Mas ele fala da experiência própria dele, né, porque ele foi torturado e etc. na época da ditadura. Mas ele pôde perceber a partir do sofrimento exaustível que ele passou ali dentro daqueles processos de tortura, ele conseguiu, segundo ele, né, lá na própria... o próprio trecho da entrevista que ele fez com a filha dele, que eu até postei no canal, quem se interessa dá uma olhada, ele conseguiu ressignificar determinados processos de uma certa inflação da sua intelectualidade que ocorria anteriormente. Isso é muito comum de ocorrer quando a gente entra em contato com coisas que a gente recém descobre, digamos assim, né, quando você entra no âmbito da filosofia, você não conhecia a filosofia e você descobre que tem outras formas de olhar para o mundo e aí você começa a utilizar aqueles conceitos interessantemente, de maneira de que você olha assim, tipo, eu sei de coisas que as pessoas não sabem e não necessariamente desse sentido simplificado, né, mas você começa a idealizar demais o seu próprio processo de produção intelectual que está centrado dentro de uma... de um certo sentido de cerceamento. E às vezes, uma ruptura abrupta como essa que ele cita lá, né, serve para poder a gente se reinserir dentro de um processo de presentificação. E aqui eu não estou dizendo que você precisa passar por um processo de trauma, de violência extremamente absurdo, como de tortura, para poder produzir esse olhar para si, né, mas eu estou utilizando isso como exemplo, porque a partir das palavras do próprio Carlos Henrique Escobar, a gente pode fazer uma analogia com isso aqui, né, como é que a gente pode se reinserir no próprio processo de presentificação material, né, perceber, e até uma questão que você menciona na sua própria entrevista, lá no... Eu acho muito interessante aquela entrevista, uma entrevista no canal Mesa de Debates, que você diz assim, eu vou começar a contar a minha história, mas sempre que eu começo a contar a minha história, eu sempre começo por um ponto diferente. Eu começo contando de maneira diferente, porque a minha percepção, ela vai modificando acerca dos mesmos fatos que eu vivi, né. Então, é uma maneira também de compreender que nós sempre estamos administrando determinadas imagens e palavras em relação àquilo que foi vivenciado de maneira concreta, né, e às vezes a gente se apega de uma forma idealizada demais a essas palavras, essas representações, como se elas fossem um processo de fato, né, o processo de... um processo concreto de fato, ele foi vivenciado, foi experimentado, né, mas a percepção a partir de um processo de distanciamento, ele vai se modificando, né, e aí o Carlos Henrique escova menciona exatamente essa questão, né, no sentido de dizer assim... Eu percebi que tudo aquilo que eu pretendia como diagnóstico de mim mesmo, eu estava sentado sobre uma série de processos de ilusão, digamos assim, né, o processo foi concreto, o processo existiu, mas a partir disso eu consegui perceber o mundo de outras formas e perceber que tinha caminhos e descaminhos que não foram feitos para a minha trajetória serem abarcadas e serem produzidas e coisas que eu não conseguiria jamais, talvez, ultrapassar, ou coisas que eu conseguiria alcançar a partir de um determinado caminho de delineamento que é extremamente limitado a partir da nossa existência ao Ander, de modo geral. Isso não é um discurso pessimista, mas isso é um discurso de perceber a sua localização do mundo e o seu modo de se relacionar, produzindo determinadas percepções e automaticamente e contingentemente produzindo determinadas localizações específicas a partir das relações que você consegue produzir. Então, acho que a questão da cultura da sua dava, ela se relaciona no falão com essa questão de observar como podemos produzir uma cultura que se relaciona com as suas próprias limitações, com as suas próprias influências, com os seus próprios desenvolvimentos, sem se deixar cair por um idealismo metafísico. Faz sentido isso aqui que eu falei? Não sei, o que você acha? Faz, sim. Aí, só ressaltando a minha resposta lá, mas acho que você já explicou, mas é uma questão, sempre que a gente sempre faz a mesma coisa. Eu acho que é muito legal, só para ressaltar mais uma coisa, eu achei muito legal aquela sua fala lá no começo, depois eu acho que eu vou até fazer um corte. É por causa que, tipo, sempre vou fazer as mesmas perguntas sobre origem, né? Para mim. Aí, não tem essa questão de origem, né? A gente está sempre dentro de um processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.